E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paleta de sombras da Nina Secrets. Essa paleta eu comprei na Riachuelo, ela estava com preço de R$ 109,00, mas vocês podem comprar ela também no site da Eudora ou em outras lojas virtuais ou físicas que vende essa linha. Eu gostei muito dela, então vamos falar um pouquinho. Vem com essa caixa de papel, ela é bem bonitinha, vem com as informações aí dos ingredientes, das cores, que são três texturas diferentes. Vem em textura mate, super brilho e holográfica, tá? Ela vem também aí na parte de trás da caixinha aí falando sobre os ingredientes que ela é composta. E eu gostei muito do designer dessa paleta, ela tem um designer acrílico brilhoso, né? Como vocês podem perceber. Tem alguns detalhes ali em dourado e ela vem também com um espelho dentro e com as sombras. As sombras, como vocês podem perceber, elas vêm aí em tons terrosos, tá? Vem esse holográfico aí que tem um fundo uva, esse outro super brilho que tem um fundo rosado, esse dourado e o outro ali que tem um fundo mais clarinho. As foscas tem um fundo marrom mais escuro, rosa escuro, coral escuro e o marrom mais clarinho. Eu gostei muito, é uma paleta muito bonita, tá? Vocês vão perceber agora a pigmentação sobre a pele. Tem uma pigmentação muito boa, vocês não precisam nem gastar tanto produto pra poder utilizá-la aí nas suas construções aí de sombras. Primeira transição, segunda transição. Ela é muito legal, muito boa. E como vocês podem perceber, a variedade de cores te permite construir diversas formas aí de montar uma make bem legal. Não sei se vocês estão podendo perceber, nas holográficas e super brilho, elas têm um pigmento muito forte e um brilho bem legal, tá vendo? Sob a pele fica um efeito bem legal. Então assim, gostei muito, a pigmentação dela é excelente, as cores são bem legais, você pode trabalhar de diversas formas e eu recomendo sim, gostei muito do produto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe o joinha, um beijo e até a próxima. Agora eu vou deixar vocês aí com um pouquinho mais de imagem dessa paleta maravilhosa e também imagens de uma maquiagem que eu fiz usando essa paleta, o primer e a base da mesma marca Nina Secrets. Até a próxima. E até a próxima.